Seu ex deve tá puto com sangue no olho Se perguntando o que você viu nesse caboclo Injusto o cara da chaveiro que passa com sono Tá usando chinelinho de dedo com chaveiro pendurado Ele não tem as manhas que toda mulher se ganha na cabeceira da cama Não encabeça de gado E eu passo a barba no seu pescoço Eu faço chover com a língua, te faço virar o olho E eu passo a barba no seu pescoço O trato que eu dou no quarto da rua, cê não quer outro Eu passo a barba no seu pescoço Eu faço chover com a língua, te faço virar o olho Eu passo a barba no seu pescoço O trato que eu dou no quarto da rua, cê não quer outro Justo o cara da chaveiro que passa com sono Tá usando chinelinho de dedo com chaveiro pendurado Ele não tem as manhas que toda mulher se ganha na cabeceira da cama Não encabeça de gado E eu passo a barba no seu pescoço Eu faço chover com a língua, te faço virar o olho E eu passo a barba no seu pescoço O trato que eu dou no quarto da rua, cê não quer outro Eu passo a barba no seu pescoço Eu faço chover com a língua, te faço virar o olho Eu passo a barba no seu pescoço O trato que eu dou no quarto da rua, cê não quer outro Ah, 화가ê Hum di, ruim! Como que é isso? Eu passo a barba no quarto da rua Eu sexto o último dia Eu sou porque essa é assim Eu went pra você Queenson como um ele Sez taxa é umaremeña Eu se passa Eu sou me librar Você vem lá Eu não vou te dar Eu sou eu